Fala galera do canal Edson Rock'n'Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem fala é Carlos Gobato e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo da série Minha Coleção, na qual de maneira simples e direta eu mostro pra vocês os meus acervos aqui em relação a determinado estilo, determinado artista, banda, enfim e hoje eu vou estar mostrando uma banda que eu já mostrei no canal um tempo atrás, um tempo considerável que é o Roxy Music, uma banda que eu gosto muito, sempre que tem oportunidade eu falo aqui no canal mas que desde então, desde que eu fiz aquele vídeo, houveram atualizações importantes na minha coleção a respeito dessa banda e eu gostaria de mostrar pra vocês aqui, aquele tipo de vídeo mais solto, descompromissado e quem sabe também essas edições interessem vocês aí, quem sabe vocês vão atrás de buscá-las também pra comprar não vou dar muitos detalhes a respeito da minha opinião sobre os discos, enfim já falei sobre o Roxy Music aqui em outros momentos, inclusive já comentei aqui na série de discografia comentada dois CDs deles, os dois primeiros álbuns deles, mas hoje a ideia é apenas mostrar mesmo aqui, agora tem 21 itens, não parece tanto assim mas a banda Roxy Music teve uma vida curta, a banda esteve na ativa entre 71 aproximadamente até 83 ali e depois fez algumas reuniões pontuais, é uma banda de discografia curta então a maior parte dos itens que me interessava ter deles eu já tenho a maior linha em CD, mas também tenho aqui outros formatos como fita cassete, box e LP e também estou incluindo nesse vídeo a carreira solo do Brian Ferry, que eu estou começando a adquirir alguns itens também então logo após a vinheta eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de Roxy Music e Brian Ferry solo então galera, antes de mostrar pra vocês aqui o vídeo caso não sejam inscritos, se inscrevam aí no canal deixem aí ligado o sininho das notificações pra receber todas as novidades na descrição do vídeo sempre estão links aí da página no Instagram, grupo de transmissão no Whatsapp enfim, siga também a página no Instagram, como eu já disse pra vocês poderem receber ali novidades do canal e outras coisas que eu posto por lá e também deixe o seu comentário principalmente, porque eu leio e respondo todos os comentários tenho demorado um pouquinho mais, mas eu sempre leio e respondo todos vocês é muito legal ter essa interação, dê o like se ele gostar, dê o dislike se ele não gostar e também pode ser um membro aí no canal a partir do botão Seja Membro então pessoal, vou começar mostrando pra vocês aqui os CDs, né? Roxy Music é uma banda de discografia curta, só tem oito álbuns de estúdio e a discografia de estúdio eu completei elas aqui em CD, tá? não foi fácil, muitos desses itens aqui são complicados de achar aqui no Brasil e não são muito baratos quando você encontra, seja em CD, em LP, enfim, tá? o primeiro aqui talvez o que tenha dado mais trabalho, né? que eu peguei usado aí pelo Mercado Livre há muito tempo é o Roxy Music, o primeiro disco, né? alto e titular, 1972 então tá aí, essa edição aqui não tem nada de extraordinário é uma edição bastante simples vocês vão ver que as outras edições que eu tenho aqui já é de uma série remasterizada eu acredito que todos tenham saído naquele formato mas o meu primeiro e os últimos que eu tenho aqui não são nesse formato quem sabe mais pra frente eu possa padronizar aí com essas mesmas edições e aí a partir do segundo disco, que é o For Your Pleasure de 73 aí sim vem aquele padrão, né? ó, é Remastered Edition e que tem aqui, ó imitando um vinil, tá? e os encartes são um pouquinho mais caprichados um pouquinho melhores do que o do primeiro lá então, por exemplo, aqui não vou tirar o encarte de todos, tá? porque o padrão é basicamente o mesmo que tem os integrantes da banda, aquela altura os créditos e as letras das músicas então é bem mais completo opa, bem mais legal aqui essa edição Remasters, né? quem sabe mais pra frente eu não padronize aqui nessas edições na sequência ainda, no ano de 73 eles lançam aqui o Stranded então, essa mesma edição Remastered Edition seguindo sempre aquele padrão aqui da capa, né? com os modelos aqui tá o Country Life essa capa aqui é um pouquinho problemática, né? deixa eu dar uma censuradinha nela aqui de leve também na edição Remasters, né? em alguns lugares ela saiu só com o arbusto aqui foi censurada então tá aí o mesmo padrão, né? o disco de vinil o CD parecendo aqui um disco de vinil Country Life, 74 em 75 tem o Siren a capa muito bonita também mesma série Remasters imitando o vinil encarte bem caprichado aí a banda dá uma pausa pequena, né? em 79 volto aí com os discos de estúdio com o Manifesto gosto bastante dessa capa é o disco talvez menos preferido do meu, do Roxy Music mas ainda assim um disco muito bom e o último que eu tenho aqui nesta edição é que é a Remastered Edition e aí os dois últimos álbuns da banda de estúdio em 80 o Flash and Blood aí já um som mais pop, né? mais radiofônico já não tenho nessa edição The Remasters, né? é uma edição parecida ali com a do primeiro disco, né? essa caixa preta aqui do CD enfim mais simples mas muito bonita também muito legal então tá aí, ó Flash and Blood e em 82 o último disco de estúdio da banda o mais popular de todos esse daqui é até fácil comparado com os outros fáceis de achar aqui no Brasil em LP em CD que é o Avalon porque vendeu demais esse disco, tá? então tá aí também o Avalon em CD pra vocês terem uma ideia eu já vi até em fita cassete pra vender aí nas caçadas que eu fui fazer tá? em LP também já vi por enquanto não comprei ainda tô só com a edição aqui tem CD portanto os oito discos de estúdio eu tenho em CD aí começando com o Brian Ferry né? eu tô seguindo aqui não uma ordem de da banda ou solo do Brian Ferry eu tô seguindo a ordem por formato, né? tô começando mostrando CDs do Brian Ferry eu só tenho um em CD que é o disco As Time Goes By que é um disco assim de música bem um estilo bem antigo mesmo lembra ali os anos 30, 40 aqueles barzinhos e tal aquela música meio jazz enfim bem legal um disco bem gostoso de ouvir adquirir aí esse mês vai entrar no vídeo de aquisições do mês até por isso eu resolvi fazer aqui a atualização tá? então As Times Go By do Brian Ferry esse disco aqui se eu não me engano é de 1999 e o Brian Ferry cantando esse tipo de música fica muito legal aí tem aqui algumas coletâneas a More Than This que dá pra considerar que é um item solo do Brian Ferry ou um item do Roxy Music já que ela tem aqui The Best of Brian Ferry plus Roxy Music ou seja tem os dois são 20 canções e aqui tá meio a meio metade das músicas aqui são da carreira solo do Brian Ferry e metade das músicas da carreira dele com Roxy Music uma edição bem legal também deixa eu ver aqui faz tempo que eu não tiro esse encarte mas é um encarte bem encorpado até e esse daqui assim como o Avalon é um CD fácil de encontrar por aí tá? você encontra pra vender aí no Mercado Livre na Shopee e tal com preços bacanas tá? e é uma edição bem legal pra quem não quer ter tudo não pretende ter tudo aí do Roxy Music e do Go principalmente da carreira solo do Brian Ferry esse disco aqui é uma ótima pedida tá? ótima coletânea aí a More Than This outra coletânea legal essa daqui somente do Roxy Music é a The Early Ears também tem depois a outra edição a The Later Ears né? The Early Ears são os primeiros anos da banda e a outra edição que sai depois que ainda não tem complementa isso então aqui acho que vão vai até o Siren ou até o o Country Life não tenho certeza né? os quatro ou cinco primeiros discos da banda tá? e aí tem aqui nesse disco ó bem bacana aqui o CD a imagem do CD aqui do Brian Ferry com a guitarra acho que o encarte é bem legalzinho também deixa eu ver aqui se eu me lembro não acho que o encarte é mais não é isso mesmo tem história né? o contexto da banda aí no seu início então é bem legal também bem feita a edição tá? e nesse caso aqui somente esse recorte né? das músicas dos primeiros discos aí da primeira fase do Roxy Music fase mais experimental mais glam mais art rock então The Eerie Ears e aí os ao vivo que eu tenho aqui em CD né? esses aqui são os meus aulas ao vivo favoritos de todos os tempos o Viva Roxy Music ele sai em 1976 se eu não me engano né? aquele período de pausa entre o Siren e o Manifesto eles gravam aqui esse disco ao vivo que na fase clássica foi o único disco ao vivo que saiu e é um descasso tem aqui um ótimo set list né? músicas excelentes como If There's Something Out of the Blue enfim né? Buffins Burning e tem aqui por exemplo John Weapon no baixo né? músico aí bem consagrado bem legal isso aqui tá? Viva Roxy Music que é um disco assim que eu recomendo demais um dos melhores discos ao vivo de todos os tempos na minha opinião faz tempo que eu não tiro o encarte dele aqui também deixa eu ver acho que acredito que seja bem simples esse é só tem algumas fotos dos shows aqui mesmo tá? é um encarte simples mas a sonoridade desse disco aqui é muito boa e eu recomendo só que foi um dos primeiros itens aí que eu adquiri peguei até presencialmente no primeiro vídeo do canal aqui que são aquelas aquisições que eu faço lá na cidade de São José dos Campos aparece esse item aqui que eu adquiri lá numa loja física lá em São José aqui tem outros ao vivo né? aqui já são ao vivo de reunião então Heart Still Beating isso daqui é uma reunião de meados dos anos 90 não me lembro ao certo se 95 que a banda se reuniu com quatro integrantes né? o Paul Thompson o Andy McKay o Phil Mazanera e o Brian Ferry né? que foi o quarteto que ficou mais fixo aí na história da banda e é um discaço ao vivo maravilhoso também eu gosto demais esse disco tem ótimas músicas aqui no setlist ó um encarte acho que é bem simples também vai trazer aí ó a foto da modelo na capa né? e os créditos basicamente é isso tá? mas eu recomendo demais também esse disco ao vivo aqui por se tratar de uma reunião um disco muito bom e outra reunião que eles fizeram e esse daqui tem também em DVD por enquanto ainda não tem mas é um item ainda que eu pretendo ter mas tem o vídeo completo no YouTube também tá? é o Roxy Music Live foi lá no Teatro Apologica nos Estados Unidos gravado em 2001 e acho que foi oficializado em 2002 ou 2003 tem também esse item aqui em LP triplo né? enfim e a minha edição aqui em CD infelizmente tá bem enjudiadinha os CDs aqui estão é um formato de pack né? os CDs estão soltos por conta do miolo aqui dessa parte que prende o CD então só pra mostrar pra vocês CD duplo e aqui vem um encarte aqui no meio é bem legal a edição né? o problema da minha aqui realmente é que tá com os CDs soltos né? então tá aí informações o show acho que tem até as letras aqui talvez não créditos histórias e o setlist e fotografias mas é um encarte bem caprichado também aqui do Roxy Music Live né? disco aí mais uma reunião do Roxy Music acho que esse daqui é o meu disco que eu mais escuto né? que ele é mais abrangente por ser um disco duplo ele tem muitas músicas da carreira da banda né? o disco que eu mais gosto é o Viva né? o Roxy Music é o Vivo mas esse daqui é o que eu mais escuto e por fim adquiri também junto ali com West Times Go By do Brian Ferry vai aparecer nas aquisições do mês aí esse bootleg né? não costumo muito pegar bootlegs né? que são álbuns não oficiais mas esse daqui é muito bom que é o Roxy Music Live in America eu conheci ele nos streams eu ouvi ele na época no Spotify não sei se está lá ainda eu procurei ele no Deezer tem outros bootlegs mas não tem esse aqui exatamente não sei o que aconteceu mas a qualidade é muito boa é um bootleg que vem lá da turnê do Manifesto né? ao vivo nos Estados Unidos e que tem ainda o quarteto clássico da banda e um setlist muito legal muito centrado no Manifesto que é o disco que está sendo ali divulgado mas com vários clássicos também do começo da carreira da banda e a qualidade de áudio é bem legal para um bootleg bem gravado então Roxy Music Live in America encerra aqui os ao vivo e os em formato CD agora outros formatos fita cassete eu tenho apenas um item né? que é uma outra coletânea que também faz assim um apanhado da carreira do Brian Ferry com o Roxy Music ela tem algumas coincidências com aquela outra coletânea mas não é a mesma tá? é a coletânea chamada Street Life Street Life to Any Greatest Hits né? as 20 maiores sucessos do Brian Ferry e do Roxy Music vou ver aqui não está pegando foco então está aí bem legal também tocando muito bem essa fitinha aqui também foi um garimpo presencial que eu fiz que eu encontrei essa coletânea né? é uma coletânea que aqui no Brasil até é fácil de encontrar principalmente em vinil né? foi muito vendida muito comercializada por aqui justamente acho que por isso né? faz um apanhado aí tanto da carreira do Brian Ferry quanto da carreira do Roxy Music em um único item eu tenho aqui essa edição em fita cassete Street Life 20 Greatest Hits muito legal aqui esse item do Roxy Music e também um box né? que eu tenho aqui ganhei de presente de um inscrito do canal aqui no começo do canal ainda que é o Roxy Music The Thrill of It All e é aquele tipo de box tipo book né? digibook tem aqui uns machucadinhos de leve nele mas tá quase impecável né? e aqui nós temos quatro CDs CDs 1 e 2 e os CDs 3 e 4 que basicamente cobrem toda a discografia do Roxy Music né? os discos 1, 2 e 3 fazem um apanhado aqui dos oito discos de estúdio do Roxy Music e o disco 4 de músicas que ou só saíram como single ou que estavam inéditas até então né? e foram lançadas somente aqui nesse box então tem conteúdo extra aqui que vale muito a pena no The Thrill of It All né? eu vou tentar mostrar pra vocês aí ó as capas aqui também ou melhor os desenhos dos CDs são releituras das capas dos discos né? então do primeiro do Siren do Manifesto e do Ávano né? então é bem legal isso e aqui nós temos o book né? com várias informações bem legais aí inclusive aqueles vídeos que eu fiz falando sobre a discografia da banda os dois primeiros discos isso aqui me ajudou bastante aqui com a pesquisa porque tem depoimentos dos membros da banda bastidores de gravação questões informações técnicas fotografias enfim né? são várias páginas tô passando aqui bem resumidamente pra vocês mas tá aí o box The Thrill of It All quatro CDs um box bem legal do Roxy Music também e por fim guardei aqui os LPs são quatro LPs o total como eu estava mostrando pra vocês aqui os do Brian Ferry Carreira Solo então tem aí o BT no A acho que é assim que fala né? até hoje eu fiquei de pesquisar mas acho que o nome é em francês é um disco bem legal é um dos melhores discos do Brian Ferry tem músicas muito boas aqui como Kiss and Tell The Right Stuff a própria Limbo que abre o disco é muito bacana também muito boa essa música é um disco bem simples até ó tá aí o LP o selo da Virgin que era a gravadora do Roxy Music e tem aqui o encarte também né? essa edição que eu peguei aqui no Cebo eu peguei com o encarte então acho que foi um grande achado aí paguei se eu não me engano 30 reais e o disco tá perfeito tá tocando perfeitamente então tá aí BT no A em LP Carreira Solo do Brian Ferry tem também outro do Brian Ferry aqui ainda que é o Taxi né? esses dois são dos anos 80 acho que final dos anos 80 ali não me lembro exatamente a data e esse também é muito bom tem alguns covers aqui bem legais eu não sei se a edição original dele vem com encarte essa minha não tem tá aí ó o selo da Virgin também essa vez o selo branco e aqui isso aqui eu comprei com o Sidney lá da Sidney Discos né? já mostrei no canal também aí pura Spell on New que é cover do Credence muito bom tem aqui Amazing Grace que é uma música bem popular aí clássica né? Because You're Mine é uma música bem legal Girl of My Best Best Friend Satellite muito bom aqui da carreira do Brian Ferry também um dos melhores discos solo dele aqui também é o Taxi aqui o primeiro LP do Rocks Music que eu consegui que na verdade é um long play é um 12 polegados mas ele só tem 4 músicas eu tô lendo é como se fosse um EP e é ao vivo né? Rocks Music 1983 esse disco que foi lançado da última turnê de despedida antes da banda encerrar as suas atividades e é o The Hype Hope disco bem legal também tem dois covers aqui do Neil Young com Like a Hurricane Jello's Guide do John Lennon e também as músicas Can't Let Go e My Only Love do Brian Ferry e do Rocks Music e por fim esse item aqui que eu gosto muito que é esse álbum duplo aqui o Rocks Music The Best of Rocks Music né? tá aí ó conforme vocês podem ver na etiqueta e que traz aqui dois discos né? um disco duplo com uma coletânea bem legal de canções da carreira do Rocks Music o encarte é do estilo envelope eu deixo os discos aqui pra fora mas ele tem ambos os encarts eles tem as letras das músicas correspondentes o que é bem legal e o disco os discos eles são assim amarelos com esse selo bem bacana também então é uma edição muito bonita que eu comprei na Universal Music uma promoção que dificilmente vai se encontrar de novo acho que eu paguei 160 reais na época um disco importado duplo do Rocks Music e é bem legal porque assim ele traz músicas de todos os discos e ele vai meio que numa ordem decrescente aqui ele começa pelo último Avalon aí vem músicas do Flesh and Blood do Manifesto ele vai voltando até chegar no primeiro disco então uma ordem reversa uma coletânea bem bacana são 18 músicas aqui e faz uma cobertura bem legal da discografia da banda esse mês aí que é o mesmo rock eu não sei se tem unidades ainda mas lá na Universal Music se eu lembrar eu vou estar deixando o link aí se não você entra procura o Rocks Music na Universal Music que vocês vão ver que tem esse disco aqui de novo a única diferença é que ele não é a edição colorida com disco amarelo é a edição com disco preto por 180 reais lá dificilmente vai ficar com um preço menor do que esse foi lá onde eu adquiri a diferença que a minha aqui eu paguei acho que 160 e os discos são amarelos mas está valendo a pena quem quiser ter esse disco o momento é esse então é essa a minha coleção do Rocks Music só como a gente sempre faz recapitulando rapidamente LPs o The Best of Rocks Music e o The High Hold e os do Brian Ferry solo Taxi e o BT Loire se é que é assim que se pronuncia mesmo gosta de usar nomes difíceis e em fita cassete aqui o 20 Greatest Hits ou melhor Street Life 20 Greatest Hits Brian Ferry mais Rocks Music tem aqui o Box The Thrill of It All esse aqui é um dos showdós da minha coleção não é tão na verdade bem difícil de encontrar por aqui ainda mais hoje com essa dificuldade de importação que a gente tem e os CDs né recapitulando rapidamente usar o vivo Bootleg Live in America Rocks Music Live Reunião Hearts To Beating e Viva Rocks Music e as coletâneas The Early Years e o More Than This e também o As Times Go By da carreira solo do Brian Ferry e pra finalizar os discos de estúdio com Avalon Flash and Blood Manifesto Siren Country Life Stranded For Your Pleasure e Rocks Music o primeiro disco então era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês aí digam nos comentários o que vocês acharam é uma banda que vocês curtem vocês tem alguma coisa deles a coleção do Brian Ferry também tem alguns itens interessantes também de outros membros relacionados a banda que eu pretendo ter mais pra frente carreira solo do Brian Eno por exemplo outros itens do Brian Ferry mas até o momento é isso e principalmente no que diz respeito ao Rocks Music enquanto banda eu acredito que eu já tenho todos os itens que eu gostaria agora é uma questão de edições de repente aparece um desses de estúdio em LP alguma oportunidade eu posso estar pegando mas os principais itens da discografia do Rocks Music são basicamente esses se você pretende completar e seguir mais ou menos essa lógica essa ordem que eu mostrei pra vocês você vai ter o principal material que você precisa a respeito dessa brilhante banda muito influente e uma das bandas mais criativas e originais de todos os tempos o Rocks Music obrigado quem assistiu o vídeo até aqui não esqueça de deixar o seu like de checar o sininho das notificações e deixar o seu comentário principalmente valeu e até a próxima